Olá turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Esta semana nós vamos falar sobre meio ambiente. Você sabe qual é o dia do meio ambiente? Pois bem, o dia do meio ambiente é dia 5 de junho. Esse dia foi instituído em 1972, numa reunião que aconteceu, uma reunião chamada Conferência das Nações Unidas. Nessa reunião foi discutido o tema sobre o meio ambiente, o meio ambiente em que o ser humano vive e todo o resto, animais, plantas e tudo mais. Então foram colocadas diversas, foram feitas diversas leis de proteção ao meio ambiente e diversas ações para serem implementadas. E essas ações nós temos que estar bem alinhados com elas. Mas acontece que algumas pessoas não cuidam do meio ambiente. Por exemplo, quando você toma banho, você deixa o chuveiro aberto o tempo todo? Quando você escova o dente, você deixa a torneira aberta o tempo todo enquanto escova? Se você faz isso, você não está cuidando do meio ambiente como deveria. Primeiro, nós temos que cuidar dessa forma, porque são os nossos hábitos diários, todos os nossos hábitos do dia a dia. Então, nós temos que, enquanto estamos ensaboando o corpo, nós temos que fechar o chuveiro e não deixar gastar água o tempo inteiro, torneira aberta o tempo inteiro. Se uma torneira estiver vazando em casa, a gente tem que olhar para saber o que é que está acontecendo e não deixar aquela água vazar. E não é só isso. A reciclagem do lixo. Para isso, nós temos que tomar muito cuidado, porque se faltar água, as plantas morrem. E nós também, porque a água é um bem para todos. Entende? Então, principalmente a água. Mas, dentre a água, tem outras coisas que podemos implementar. Então, não basta só plantar árvores, sair por aí plantando árvore, sair por aí só fazendo a coleta seletiva do lixo. Tem muitas outras coisas que podemos fazer. Temos que ter cuidado com barulho excessivo. Entende? Aqueles barulhos que ficam o tempo todo. Isso também faz parte do meio ambiente. É prejudicial ao nosso ouvido e à nossa saúde, principalmente. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Bem, pensando nisso, eu fiz uma música. Eu fiz uma música justamente para falar do meio ambiente. E essa música tem a ver com uma velha música conhecida de todos nós. Que é a música O Sapo Não Lava o Pé. Vocês conhecem bem, não é? O Sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Mas, por que que o sapo não lava o pé? Será que ele não gosta de lavar os pés? Será que ele não gosta de tomar banho? Ou será que tem algo diferente na natureza que faz com que ele não queira lavar os pés? Já pararam para pensar nessa ideia? Então, pensando nisso, eu fiz uma música chamada O Sapo. É uma música diferente. É uma outra história. Então, eu quero que vocês conheçam essa música e vejam. Prestem bem atenção à letra da música. Depois vocês farão um desenho para representar algo sobre o meio ambiente. Ok? Então, não se esqueçam de pegar papel lá lápis e borracha para depois fazerem um desenho de acordo com o que vocês entenderam da música. Certo? Ou do meio ambiente em si. Tá jóia? Então, vamos ouvir a música? O Sapo Pula Corada não vai pular no rio. Por que? Por que? Por que? Não vai pular no rio? Por que? Por que? Não vai pular no rio? O saco pula a corda, não vai pular no rio O saco pula a corda, não vai pular no rio Por que, por que, não vai pular no rio Por que, por que, não vai pular no rio O rio está polido, ninguém pode Nandar, o saco sabe disso, também saiu de lá O peixe e o camarão saíram pra avisar E tudo está perdido, vão ver que vão lutar O saco pula a corda, não vai pular no rio O saco pula a corda, não vai pular no rio Por que, por que, não vai pular no rio Por que, por que, não vai pular no rio Alguém avisou, sabia o meu amigo Você não vai pagar, eu não vou pagar Eu vou procurar o meu amigo Muito bem, turninha Ouviram a música? Espero que tenham gostado Então, depois é só fazer o desenhozinho aí Tá jóia? Grande abraço Beijo, até a próxima Tchau